Om Tat Sat, eu sou Oberon e a gente está construindo a coluna Consciência Prânica agora a partir dos comentários que as pessoas deixaram e faço dessa a base para a gente estar criando esses novos vídeos. Então a questão agora é quem foi Patanjali? Patanjali foi um rish, um sábio, um mestre que nasceu no noroeste da Índia e foi para o sul da Índia ter contato com os grandes rishis e ali ele teve acesso às grandes escolas, as principais escolas ali que estão hoje a gente categoriza como as nove linhas que decidem dos Vedas e a gente classifica seis como principais, como ortodoxas, não principais mas como ortodoxas que são saddashanas e três que são heterodoxas que está o jainismo, o budismo e a nchārvaka. Bom, Patanjali teve essa importância de ele ser um grande erudito e ele conhecer o sânscrito e ele conhecer a medicina milenar da Índia, o Ayurveda, e ter esse contato com a ciência do yoga dentro da tradição mesmo. Então ele foi em diferentes escolas e aí ele sistematiza isso dentro de uma roupagem muito voltada ao Raja Yoga, essa questão do mergulho de você, através da meditação, você se autorealizar. Teve muita base no Sankhya, que é uma das seis escolas ortodoxas e aí a partir disso ele constrói o Yoga Sutra de Patanjali, que é o Yoga Sutra, que é o documento talvez mais completo dessa sistematização do Yoga. Quatro capítulos que discorrem bastante os nossos desafios e as formas que a gente pode estar transcendendo os desafios e os bloqueios que a nossa mente gera. Então é um personagem muito, muito importante mesmo. Viveu ali no século II a.C., onde a maior parte das referências bibliográficas falam isso, mas já escutei também que foi quatro séculos depois de Cristo e até três séculos antes de Cristo, então está por ali, mais ou menos dois mil anos atrás, essa historinha de Patanjali. Namastê, gratidão pela sua audiência, continue comentando.